Bom, Corinthians agora ao meio a Danilo, deixou o treino do Timão mais cedo hoje, mas sem motivo para preocupar a torcida, já que foi apenas por conta aí de uma bolha no pé. Olha aí que boa notícia, torcedor corintiano. Elias, pela primeira vez na semana, veio a campo e treinou com bola. Recuperado de uma lesão no tornozelo, pode ser um importante reforço na primeira partida das oitavas de final da Libertadores, contra o Guarani do Paraguai, em Assunção. Tite já esboçou na tarde desta quinta-feira a provável equipe titular, com Danilo no meio e Guerreiro e Luciano no ataque. Um novo prazo foi dado para a quitação do débito com o centro-avante. Além dele, outros jogadores também estão com os salários atrasados. Os maiores do grupo, como os de Emerson Sheik, Elias, Renato Augusto, chegam a estar sem receber o salário inteiro por mais de sete meses. O combinado entre os jogadores e o clube era de que os direitos de imagem atrasados de parte do elenco deveriam ser colocados em dia antes das tratativas individuais para renovações. Desta forma, o Corinthians precisaria desembolsar a quantia que pode chegar a até 10 milhões de reais. Obrigado. 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 Obrigado.